Opa, assim você tá cheirando meu cangote, velho. É, você tem ideia. E aí, galera! Estamos de volta com esse trio maravilhoso. Esse trio imbatível. O grande trio de The Division, o Pan Squad. Olha que maravilhosos esses três homens. Dois homens e uma mulher, né, QT? Tirando pra cima e comemorando, ó. É só um jogo, né, gente? E, pessoal, olha só. A gente já tá na frente da nossa próxima missão, que se chama Academia de Polícia. O transmissor de um agente da primeira onda da The Division começou a emitir sinal dentro da Academia de Polícia de Nova York. Investiga o sinal e reúna quaisquer evidências que encontrar. Então é isso. O que será que vai ter aqui dentro? Vamos tentar ir atrás, bora. Vamos lá, meus amigos. Lembrando que eu sou agente do suporte, o Panetone é agente da tecnologia e o Marcelão é o agente da saúde. Muito bom. E a gente vai fazer uma missão de tecnologia agora. É, da área do Paneta. Área do Paneta. Área do Paneta. Ah, não, ó. A gente vai lá pra garagem, gente, ó. Um sinal de socorro. É, olha aqui, ó. Desce aqui, desce aqui. É aqui, né? Quem será que pediu o sinal de socorro, hein, velho? Quem tem radar aí, gente? Só dá uma radarizada. É, eu tenho, mas não tá mais equipado, porque eu só equipei cura agora, entendeu? Ó, vou investigar aqui, ó. Beleza. Inimigo se aproximando. Inimigo se aproximando. Vamos ver. Deve ter visto lá da frente. Aqui na direita, aqui na direita, ó. Eles aqui, ó. Ih, caraca, são vários. Vira o Panetone, vira o Panetone. Nossa. Tem um tanque de gasolina ali. Boa. Corretinha no Panetone nervosa, velho. O que foi? Eu já ia... Corretinha nervosa ali no meio, mano. É, é. É maravilhosa, minha gente. Maravilhosa. Ó, vem cá, vem pro elevador. Ó, fecha o Nina, fecha o Nina aí, ó. Vambora. Vamo lá. Temos que subir aqui, ó. Eu já ia marcar o cara ali. Aí, ó. Tipo... Você gostaram da minha camisa social? Olha a minha camisa social. Ah, não deu pra ver. Ficou bonito. Não deu pra ver. Ficou bonita. Opa, aqui, porra, é elegância, é elegância. Pra mim tá tudo... Aí, ó, é elegância. É a camisa social. Olha a camisa social. Olha aí, moleque. Camisa social. Olha o elegante do Pipi. Isso aí. Gente, olha só, hein. Academia de... Dá o que a gente tá na academia... Ó, o cara aí na frente. O Pipi tá fazendo barulho. Chamando a atenção da galera. Era, tá vendo? O cara zoando o game. Olha o erro. Nossa, tem a galera... É mesmo ali, hein. Olha o cara aqui. Joguei a turre de lá na frente. Vou botar minhas snipers. Headshot. 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 Tem um Stormtrooper aqui, ó. Ficou todo de branco. É, caraca. Olha ele aí. Toma. Tô me aproximando. Ai, tem outro, tem outro. Nossa, parece um... Caraca, cuidado. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tirei muito dele. Aqui ele já foi. Morre, mano. Daí, fui. É, caralho. Faquinha. Boa, garoto. Aqui, paletão. Tem um aqui, ó. Aqui, ó. Marca aqui, ó. Onde vocês estão de vir? Estou tão tranquilo. De boa. Boa, senhores. Ó, temos que subir as escadas aqui. Bora, vai liderando aí. Vai liderando aí. Vamos na cola aqui. Ó, tem gente em cima, hein. Tem que se proteja. Se proteja, senhores. É, cara. Lá em cima, ó. É sniper. Boa, senhor. Que proteção maravilhosa, senhor. Tem quase um... Pula, pula. Ó, peguei pelas costas. Oi, amigos. Toma. Nossa, eu e o Marcelo fizerem a mesma coisa. Cuidaram lindo agora. Eu fiquei na frente e vocês ficaram flanqueando aí. Em cima tem um, tá? Senhores, se abasteçam aqui. Aí, ó, peguei. Boa, garoto. Boa, é. Vamos fazer uma caixa aqui pra reabastecer. Mano, não tem pra reabastecer antes de entrar na missão. Quer dizer que o quê? Que você vai precisar de munição. Vai, com certeza. E que o paletone lixeiro vai ser o primeiro a pegar, né? Toma, toma. Boa, senhores. Vou botar minha turret ali no meio. Dá pra fazer a festa. Ah, dá, dá. Ó o Tintor, mano. Ó o Tintor, velho. Nossa, matei geral. Explodiu ali tudo. A torretinha, a torretinha fazendo trabalhar. Ó o cara da granada. O cara caiu ali. Ah, velho. Pula a janelinha e se deu mal. Caiu um pato. Galera, tem mochilinha aqui dentro. Vai, tem zinho, tem zinho. E não, é. É aqui não, no elevador. Tem mochila, tem mochila. Tem mochila. Ah, tá. Boa, garoto. Falou em mochila, o paletone tá o primeiro a chegar, velho. Esperando vocês dentro do elevador, senhores. Ó, até lá. Deixaram nada pra mim. Pipita, eu quero que você faça uma música de elevador aqui dentro. Música de elevador. Vamos lá, Pipita. Música de elevador? Isso. Pode ser. Tô cantando isso com esse fundo preto aí. Muito bom. Mano, eu lembro que quando eu ia no dentista, mano, tocava essa música no elevador, eu já ia pro dentista triste já, velho. Caralho. Ó, tem mochila aqui, hein. Tem mochila aqui. Tem uma mochilinha aqui atrás desse cortador de bagulho aqui. Derrote os agressores. Cadê os agressores? Os agressores estão aqui dentro. Ó lá eles ali. Minha turret já vai fazer a festa. É, aqui embaixo. Não, não, né? Não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, tem muita gente aqui dentro. Ó. Pipitinha. Dando aquela estreifada. É, estilo Rainbow Six. É. Aí, moleque. Vai segurando, vai segurando. Tem mais lá na frente, hein. Tem raro aqui até. Ó lá, ó. Ó na frente, ó. Caralho, tá cheio, hein. Tá difícil. Tô pegando a direita, tá, gente. Ai, tirei o saco do cara, velho. Tá bom, vale. É, matou, pelo menos. Matou, isso aí. Tem um ponto... Ê, caralho, é isso, mas gente... Ai, caralho, tem muita gente. Nossa senhora. Nossa, esse pessoal da duas é sinistro, cara. É. Mas a minha turret vai dar, vai dar jeito. Ó, ó, tem um líder ali. Tem um líder ali, gente. Cadê vocês? Que é, rapaz? É, tchau, tchau. É, tchau, tchau. Tem essa mochilinha ali, ó. Ah, ele tem um negocinho que explode do lado dele. Tem, tem. Tem os elites ali também. Com ele. Caramba, de onde tá vindo tanto barulho aqui? Toma! Tem dois desse amarelo aí. Um já matei. Boa. Ó, tô acertando a mochilinha dele atrás. Nossa, ele rushou em você aí. Deixa vir, deixa vir. É isso, paletório. Boa. Ó, a gente continua em frente aqui, hein, gente. Continuamos em frente. Ó, tem aqui um arquivo aqui pra vocês pegarem, se quiser, ó. Ó, que delícia. Ó, que delícia. O Pipi tá hoje mais lixeiro que o Panetone. Hoje eu tô de fazer trabalho de limpeza. Ó, mais lugar pra reabastecer munição. É, na verdade, esse ainda nem foi o bode, né, ainda, de fato, né. Nada, esse aqui a gente só tá esquentando. Ainda vai vir. A gente só tá esquentando ainda, velho. Não, a gente tem que investigar, parece que é aqui dentro, gente. Ou é lá embaixo? Descendo, descendo, descendo. Eu acho que é descendo, é. É, você descendo. O Panetone na frente. Aí. Aqui mesmo, aqui mesmo. É. Investiga a academia da polícia, agora analise o eco. Ah, tem um eco aqui dentro. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. E aqui, Duda? Olha aí. Tu que cura? Porra aí. Basquetinho. Basquetinho, show. Ó, rolou um tiroteio aqui. Não, é tiroteio não, é execução, né? É, é uma execução, é. Que tipo assim, velho? Olha, o cara não tá nem aí com a galera. Identidade desconhecida aqui, ó. Matou os três aqui. Arquivo comprometido. Reginei perto, sou morto. Agente da Division, ele matou os três agentes da Division, velho. É, um agente da Division, exato. Os três, os três eram agentes da Division. Tem uma treta muito tensa aqui, velho. Caraca, ele matou os três agentes. Ó, o Vitor Wright. Richard Moore. E esse é o Jim Patterson. Caramba, que que isso? Caramba, que que isso? Bizarro, cara. Analisa o eco. Mas a gente já analisou. Não, é que a mulher tá falando aqui, né? Ah, tá. Ó, acesse o sistema de segurança, ó. Terminou de falar aqui. Boa. Vamos acessar o sistema de segurança. Será que é em cima ou será que dá pra acessar por baixo? Acho que é por baixo mesmo. Não, é aqui, é. Aqui é onde eu tô. Deixa eu ver. Aqui é onde eu tô. Ó lá, ó. Pegou de computadores. Deixa eu ver. Ih, área sem renascimento, hein? Hum, então agora... Agora sim que vem. Agora, o bicho vai. Vai o quê? Vai pegar. Vai pegar muito. Ó os caras lá fora, ó. Já tem gente lá fora. Então é pra lá que a gente tem que ir. É. Neutraliza a emboscada do LMB. E eles emboscaram a gente aqui fora, galera. Vamos lá na Mata Geral. Olha aqui, olha aqui na janelinha aqui, ó. Esperando a gente sair aqui na esquerda. Olha aqui, olha aqui. É, é, é. Tô esperando mesmo. Tô gostando disso. Caraca, maluco. E agora, velho? Como é que vai sair daqui, ó? Como é que vai sair daqui, ó? Eita. Vai, turretezinha. Vai, turretezinha. Toma, 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 toma. O jogo já foi. Foi. O cara tá aí do lado de vocês, G12. Não, ele voltou. Ele virou, ele virou. Boa, boa, garoto. Boa, 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 boa. Ih, não tem pra ninguém aqui, cara. Não tem pra ninguém. Caraca, que coisa linda. Segura aí. Vamos ver. Ai, ai, ai. Não. O cara lá no fundo, ó. Turrete já... Já foi. Turrete, pera. Turrete, pera. Turrete, pera. Turrete, pera. Ficou uma turrete invisível aqui, recarregando. É, não. Tem que sair mesmo. Na esquerda. Toma. Que coisa linda, gente. Gente, que coisa linda. Tem mais gente ali. Tem mais gente ali. Tem helicóptero aí, galera. Olha lá, helicóptero lá em cima. Olha lá, olha lá. Ah, agora vem ele. Cadê? Nossa, bambuco. Eee, caraca. Ah, tem que... É o espantalho ali, ó. Olha o espantalho ali, ó. Que coisa linda. Explode geral os caras ali. Ai, ai, ai. Tô muito mal. Espantalho. Nossa, o cara não morre. Marcelo, joga um negócio de coisa aí. Ah, caí, véi. Caí, caí, caí. Joguei, joguei. Cuidado com o cara aí. Tá aí do lado. Tá aí do lado. Tá aí do lado. Fudeu. Sai daí, sai daí. Consegue me levantar? Ah, eu caí também. Os dois caíram. Peraí, 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 peraí. Pra dentro. Eu vou botar a turret lá pra chamar atenção. Beleza. Eu morri. Fica aí, Marcelo. Fica aí. Tô deitado aqui, prostado. Segura aí, segura aí. Tranquilo, tranquilo. Eu tô prostado na neve aqui. Morre, rapaz. Não vi nem da onde veio, mano. Eu vou continuar aqui. Onde é que tá o Duda? Tá aqui, né? Bem na porta. Meu pé. Meu pé quebrou, mano. Meu pé quebrou. Ih, meu pé quebrou. Ih, eu viro aqui. Meu pé, mano. Tem trombose aqui no meu pé. Trombose. Tem trombose aqui no pé. Ó o cara atirando, ó o cara atirando. Eu vou te salvar, Pipi, tá? Aqui, eu tô atraso. Tô te animando. Boa. Panetone aqui é tecnológico, é médico. Não desiste. Atrás, panetone. Atrás, atrás. Pega ele, Marcelo. Não, não, não. Não vou desistir. Não vou desistir. Pronto, tô atirando. Boa, paneta. Caralho, tá foda, moleque. Agora eu vou jogar a turret ali. Tá encheu o saco desse cara. Joguei a de cura agora. Boa, boa. Boa, boa. Pronto. Estamos com mais potência. Nosso cara é muito forte. É, o cara... Oi, tem... Eita, tem uns minions ali na direita, hein? Tem uns minions, é, é, tô ligado. Vou flanquear, galera. Então, vamos despeçar. Cuidado com a granada, hein? Eu jogo alguma coisa aqui, cara. Tá na merda já, hein? Ah, já tá acabando. Aí, peguei, garagem. Boa, boa. Boa, time. Caraca, mano. Isso aí. Ó, ó. Tem uns snipers lá no fundo, ó. Só matar aquela sniper ali. Boa, boa, boa. Quero tomar um tiro dela. Mas tem mais gente. Tem mais gente. Ah, mano, aí, ó. Tem um monte de tem raro aqui. Tem mais aí. Cadê os caras? Em cima, em cima, descendo. Eu acho que eles estão lá no helicóptero. Descendo aí na escada aí, ó. Morreu. Sobe aqui a escada, gente. Sobe a escada. Tem um sniper aqui na esquerda, hein? Tem um sniper aqui, ó. Aê, caramba. Ah, ganhamos. Pô, terminou a missão. Ô, o helicóptero até vazou, rapaz. Que coisa linda. Não acredito naquela merda que rolou na zona cega bem no final. Eu sei. Tava no papo. Tudo que eu falei aconteceu e, mesmo assim, tiraram a gente de lá. E deixamos os mortos pra trás. É? Não devíamos fazer isso. Olha, a gente não abandona as pessoas. A gente tá aqui pra essa cidade não ser deixada. Nada pra trás. Mas estamos trabalhando com o pessoal que não se importa em deixar a gente pra trás se for conveniente. Olha, não concordo com as decisões tomadas, mas... Tô dizendo que tá na hora de deixar eles pra trás. O modelo deles não funciona mais. Se a gente for esperto, se livra antes de ser arrastado junto. Antes de morrer. Tão falando de traição? Eu tô falando de bom senso. Abre os olhos. Não tem mais nada pra salvar. A JTS tá tentando salvar uma manhata que não existe mais. Agora é uma questão de poder. Poder e sobrevivência. Eles desistiram. Mas eu não. E você também não. Não se trabalhar comigo. Que beleza, hein? Missão rápida. Missão não tão fácil. Afinal, Pipita caiu. Marcelo caiu. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente não morreu geral. A gente não teve que reiniciar nenhuma missão. Que bom. Que bom. Conseguimos fazer. A gente agora... Exato. A gente tá chegando daqui a pouco, pessoal. Na Dark Zone. Daqui a pouco a gente termina essa campanha. Tamo terminando as missões principais. E logo mais. A gente vai trazer gameplay na Dark Zone. Aí eu quero ver. Aí o bicho vai pegar. O Duda PPP2 e o Marcelo Vivi Joguei. Fazendo. Ô! Ô! É! Essa eu quero ver. Rapaz. Eu quero ver. Então, galera. Se vocês gostaram desses vídeos aqui nos nossos canais. Deixa aquele joinha gostoso. Compartilha com seus amigos, certo? Comenta aqui embaixo sobre o que vocês estão achando da série. E não esquece de seguir. De ser seguidor e inscrito dos canais do Marcelo Vivi Joguei. Do Duda PPP2. E do Panetone. Isso aí. Até pra mais. Isso aí. Valeu, galera. Uh! Uh!